Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de estresse parte 2. Sim, a parte 1 desse conteúdo bomba. Eu recebi muitos pedidos, inclusive na nossa lista do Telegram. Se você não está na minha lista, o Uau do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para você vir fazer parte. E também, se você não viu a parte 1 desse episódio, eu vou deixar aqui ou um card ou na descrição de hoje para você assistir. É muito importante você ter acesso ao conteúdo do episódio 1. Por quê? Da parte 1, porque lá eu falei da fisiologia do estresse, o que acontece dentro de você, quais são os sintomas para você descobrir se você está estressado e o nível disso. E, obviamente, eu trouxe 4 ações para você aliviar o estresse. Inclusive, eu explico por que aliviar e não acabar com o estresse. Então, parte 1 é importantíssima se você ainda não assistiu. Inclusive, na parte 1, eu falei do porquê que só o seu pensamento pode disparar em você toda a reação do estresse. Às vezes, seu chefe te estressa, mas você nem precisa ver o chefe. Só de pensar no chefe, você já fica estressado. Está lá na parte 1. E neste episódio de hoje, no finalzinho dele, eu vou revelar para você quem é que fica mais estressado. Será que são os homens? Ou será que são as mulheres? Qual é a sua opinião? Quem é que se estressa mais? Homens ou mulheres, deixa aqui nos comentários que no final desse episódio eu vou revelar para você. Um outro ponto importante que esse episódio vai trazer também, mas eu coloquei na íntegra para você, no site de esquerdo.com, é um teste do nível de estresse. Esse teste foi extraído do livro Anger Kills, Raiva Mata, do Dr. Redford Williams. Mas já já eu vou falar para você sobre esse teste. Você que está comigo aqui no YouTube, seja super bem-vindo, aproveite nesse canal de psicologia aplicada à vida. Tem mais de 1.100 vídeos gratuitos já publicados. Se você é novo, clica aí para se inscrever e clica no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. E tem mais, esse conteúdo é gratuito para você, porque a UAU, desenvolvimento humano, é a patrocinadora aqui desse conteúdo. Então já deixa aqui nos comentários, hashtag gratidão UAU. O conteúdo de hoje tem tudo a ver com o salmão. Salmão? Como assim, Gi? Tá é doida? Você já ouviu falar que o salmão nada brevemente, não, nada bravamente com rentezas do rio acima para chegar lá no topo e acasalar? Você já ouviu essa história? Família UAU? O salmão chega a pular caixueiras de até 5 metros, só para chegar lá em cima e o que, ó? Acasalar. Seu salto é praticamente o que? Uma acrobacia aquática. O salmão se esforça, se esforça e quando chega lá no topo da montanha, ele acasala. E então depois, morre. Como assim morre? Vou te explicar. Mas Gi, que horror! Morre! Morre do quê, meu Deus do céu? Morre de envenenamento. Envenenamento porque a salmoa... Não existe salmoa, tá? Eu acho que não existe. Foi lá e matou o salmão envenenado? Na verdade, não. Mata por envenenamento de esteroides. Essa energia louca que o salmão gastou para chegar lá em cima, para nadar desse jeito, ele teve que tirar de algum lugar. E ela veio da secreção gigantesca de cortisol. Pesquisadores fizeram autópsias nesses peixes e descobriram que a sua glândula suprarenal era assim, ó, super estimulada, super inchada. E que o equilíbrio endócrino totalmente modificado. Ou seja, desequilíbrio. Outro ponto interessante é que os órgãos internos do salmão tinham várias úlceras, várias infecções. E essas infecções era porque o sistema imunológico do salmão estava, ó, lá no subsolo. Esses mesmos pesquisadores também pegaram alguns desses peixes e levaram para o zoológico. E lá, rapidamente, eles fizeram a remoção das glândulas suprarenais. Hoje, para que eles fizeram isso? Para remover, aliás, para remover não, para diminuir a liberação do cortisol. E adivinha o que aconteceu? Os peixes sobreviveram. Quantas pessoas não estão sendo salmão na sua vida e exaurindo todo o seu sistema endócrino numa batalha por sobrevivência, numa batalha por sobrevivência, numa batalha montanha acima. E aí fica com o seu sistema imunológico todo zoado. Família, uau, cuidado. Quando uma pessoa fica sobre estresse por muito tempo, ela libera muito cortisol. E isso vai promover gastrite, úlcera, diarreia ou constipação. Intestino preso. Pessoa, fiquem pesada. As mulheres, por exemplo, produzem menos estrogênio e isso desregula o ciclo menstrual. Além de problemas relacionados à menopausa. Ah, mas eu sou homem, não tô nem aí. Ah, é? Pessoas estressadas têm menos libido e os homens... Tornam-se impotentes. Mas aí você pode estar pensando, hoje então lascou, né? Calma, calma que tem solução. Mas antes de eu te dizer a solução e te dizer como é que você pode ficar relax, relax, eu tenho uma pergunta pra você. Será que aquilo que é estressante pra mim, Gislene Esquerdo, também é estressante pra você? Comenta aqui que eu quero saber sua opinião. O que nós percebemos é que diante do mesmo fato, pessoas ficam altamente estressadas e outras não. Algumas saem assim com crises de pânico e outras mais fortes, mais dinâmicas, mais uau ainda. É como um grupo de pessoas num parque. Tem aquele grupo que é louco pra ir na montanha-russa e quer logo lá no primeiro... Sabe, na primeira fileira do carrinho? Uh, na hora que termina o passeio, é, quer ir de novo. E tem aquele grupo que vai lá no último carrinho, em pânico e não vê a hora de acabar. Mesmo fato, reações diferentes. O que estressa uma pessoa pode não estressar a outra. E aqui entra o grande ponto do episódio de hoje. A percepção que se tem sobre o estresse é mais importante do que o estresse em si. Três aspectos sobre o estresse. Primeiro aspecto é o acontecimento do estresse. Segundo aspecto é a sua avaliação sobre o estresse. E o terceiro aspecto são as reações fisiológicas. Então, eu vou te passar três ações pra você ter no seu dia a dia que vão te ajudar a lidar com o estresse, a diminuir o estresse. E a terceira é a mais uau de todas. Aguarde. A pergunta aqui é, hoje como é que eu posso fazer o meu corpo relaxar, ficar desestressado, sem o uso de medicamento? Antidepressivo, ansiolítico, ou café, ou cigarro? Ou sem aquele docinho? A resposta é óbvia e talvez você até se surpreenda. Primeira ação. Respire. Na verdade, há uma grande possibilidade da forma que você respira hoje gerar mais estresse ainda em você. Respirar corretamente é a chave pra todo o seu sistema nervoso entender que você vai e precisa relaxar. Inclusive, pra eliminar vários distúrbios ligados ao estresse. Por exemplo, hipertensão, depressão, ansiedade, pânico, dores, problemas de menopausa, problemas menstruais, problemas sexuais e outros. Quando uma pessoa tá estressada, ela respira torácicamente. O que que quer dizer isso? Ela não usa o diafragma aqui ó, pra respirar. Mas sim, ela usa os músculos do peito aqui em cima. Com isso, ela preenche só um terço de toda a capacidade do seu pulmão. Ou seja, falta ar. Isso automaticamente vai fazer com que ela ative o sistema nervoso simpático, que eu expliquei pra você na parte 1 desse episódio. Trazendo pra ela uma resposta de fuga, de lutar assim ó, de escapar da situação. Fazendo com que respire ainda mais rápido. Ou seja, aumenta o estresse. Em consequência disso, de respirar errado, falta ar, a pessoa se sente sem energia, mais cansada, ansiosa, deprimida, com baixa concentração. Quer mais? Com baixa energia sexual e mental. Ou seja, família UAU, é a bola de neve da desgraça. Só porque você tá respirando errado. Vamos fazer um teste. Testa aí sua respiração agora. Vou pedir pra você inspirar e soltar o ar. Combinado? Inspira. Solta o ar. Show. Qual parte você mais movimentou? Sua parte de cima ou seu abdômen? Vamos dar um exemplo bem prático aqui? Vamos pôr a mão aqui ó, no abdômen, bem aqui na região do umbigo. E aí quando você inspira, você fica barrigudo. Ó, minha barriga cresceu, ó. Expirou. Soltou o ar. Inspirou. Soltou. Percebeu? Agora, se enquanto você respirava, a sua mão não fez esse movimento igual fez a minha, chances são que você fez isso aqui ó. Deixa eu tirar o cabelo. E aí você só encheu essa região, ou seja, respirou errado. Quando você respira corretamente, o seu ombro fica parado e é o seu abdômen quem se movimenta. Então olha só. O doutor Jack Shields provou através de experimentos, onde ele colocou uma micro câmera lá no abdômen, lá no interior do corpo humano. Ele comprovou que a maneira mais eficaz de retirar toxinas do corpo humano é através da respiração. Tirar as toxinas causadoras de doenças e aumentar a nossa energia pela respiração diafragmática. Aqui no abdômen, não aqui em cima no tórax. A respiração diafragmática pode aumentar a purificação e a energização dos tecidos do corpo humano. Em até 15 vezes. Outro ponto importante, como você viu lá no episódio, na parte 1, é que pelo fato dos neurônios do cérebro terem uma alta taxa metabólica, ou seja, eles precisam de muita energia para funcionar, o cérebro consome três vezes mais oxigênio do que o restante do corpo. E aí quando o cérebro não recebe oxigênio o suficiente, quando você respira errado, seu pensamento, o cérebro, fica lento. Quando respiramos corretamente, o nosso cérebro, os nossos pensamentos ficam mais claros e concentrados. Outro ponto importante é que a respiração diafragmática correta vai estimular o sistema nervoso parasimpático, que ele vai diminuir, bloquear a ação do simpático, que como eu falei, na parte 1 já expliquei tudo. E quando esse sistema nervoso parasimpático é acionado, é impossível você sentir ansiedade. Por quê? Porque o padrão de resposta da ansiedade, do estresse, ele é feito pelo simpático e não pelo parasimpático. E ó, tô falando aqui do episódio 1 do episódio 1, se você é novo aqui nesse canal, clica em se inscrever, clica para seguir, aciona as notificações, porque daí toda vez que tiver conteúdo novo, a própria plataforma vai te avisar. E também você pode participar da minha lista de e-mail, vou pôr o link aqui na descrição, porque daí clicando lá, deixando seu nome e seu e-mail, eu vou te avisar quando tiver conteúdo novo no ar. Segunda ação. Pra falar da segunda ação, também vou fazer algumas perguntas pra você. Pergunta número 1. Você bebe café? Chá preto? Refrigerante? Refrigerante em especial sabor cola? Come cacau? Chocolate? Come especialmente carboidratos refinados, tipo açúcar? Todos esses alimentos, adivinham? Estimulam o sistema nervoso simpático. Você vai ficar mais estressado e mais ansioso. Ou seja, família Uau, a segunda dica é tenha uma alimentação saudável. Ai, mas isso eu já sabia. Ah é? Você sabia que gerava todo esse troço aí dentro de você? O fato é, evitem alimentos que estimulem o sistema nervoso simpático. Tem vários estudos clínicos que comprovam, principalmente, aspectos ligados à raiva, ao ressentimento, que quando o nosso organismo tem uma explosão dessas emoções, existe uma grande liberação do cortisol e uma baixa liberação da serotonina. E ó, família Uau, também tem algumas pesquisas que falam de alimentos que elevam a liberação da serotonina. Por exemplo, várias pessoas que me assistem lá no Instagram, nos stories, me falam E por que você toma água com limão todo dia de manhã? Porque, além de várias outras ações, ela é um alimento que, por ser alcalino, libera... Ajuda na... Libera não. Ajuda na liberação da serotonina. Abacaxi também ajuda. Outras frutas, mel, folhas, batata, azeite de oliva. Agora, a minha preferida mesmo, limãozinho, né? Comenta aqui, conta aqui pra mim, se você é mais do chá, do cafezinho ou da aguinha com limão. Eu adoro água com limão, é a minha bebida preferida e por anos eu tomo água com limão. E a água com limão, ela é um tranquilizante natural. Uma dica útil, então, pra reduzir o seu nível de estresse todo dia de manhã, de preferência em jejum, meio limão, meio copo d'água e ó, beba. Pode ser água morna, pode ser geladinho, o jeito que você preferir. Sem açúcar. Aí, sem açúcar eu não consigo. Ok, coloca mel, que o mel já falei que ajuda também, mas sem açúcar. Refinado já era, esquece. E ó, em homenagem a esses alimentos que nos ajudam tanto, já deixa o que é um like aqui. Terceira ação. Pra falar da terceira ação, vou contar uma história pra você. Imagine um criminoso cruel e violento, alcoólatra e viciado em drogas. Ele foi condenado à prisão perpétua por ter matado um jovem. Esse criminoso teve dois filhos que nasceu com uma diferença de 11 meses apenas um do outro. Um deles tornou-se viciado em drogas e roubando os outros. E foi preso por homicídio. O outro, saudável, sem vícios, tornou-se gerente de uma grande empresa, casado com filhos lindos. Minha pergunta é, como esses dois filhos são tão diferentes, tendo vindo do mesmo pai, criado no mesmo lugar, com a mesma educação? E óbvio, né, tem a mesma carga genética ali. Não é gêmeos idênticos, mas enfim, filho do mesmo pai, mas da mesma mãe. Quando os pesquisadores perguntaram pra esses dois filhos por que a vida deles tinha seguido aquele rumo, e o pesquisador se questionava, meu Deus, rumos tão diferentes? Pasmem, os dois responderam a mesma coisa. Também, com um pai desses, como é que eu poderia ser diferente? As pesquisas da psicologia e da neuropsicologia comprovam que o estresse não é algo externo a nós, mas ele é algo interno a nós. Ou seja, é algo que nós criamos. Depende da forma com que nós reagimos ao estresse. Depende da forma com que nós reagimos àquele evento que aconteceu fora da gente. Toda a resposta do nosso corpo, toda aquela reação fisiológica que eu falei na parte 1, ela depende da forma que você reage ao evento estressor. Ou seja, depende da nossa interpretação e da nossa atitude. Da sua interpretação, da sua atitude. Então eu te pergunto, como é que tá a sua atitude diante dos fatos que acontecem na sua vida? Por anos, nos Estados Unidos, eles fizeram pesquisas selecionando pessoas do perfil tipo A e do perfil tipo B. Como assim, Gi? Perfil tipo A, perfil tipo B? Vou te explicar. O conceito do tipo A foi desenvolvido por dois cardiologistas, os quais eu não me lembro o nome, vou ler pra você. Rosemann e Friedman. Que eles perceberam que o conceito do perfil tipo A, eles tinham ataques do coração, eles tinham palpitações, assim, a pressão cardíaca ia lá em cima. E o perfil do tipo B, não. O perfil do tipo B eram pessoas mais calmas, mais tranquilas. O tipo A, lá em cima, coração acelerado. O tipo A tinham três características específicas. Primeiro, sempre com pressa fazendo coisas ao mesmo tempo. Segundo, altamente competitivo. Terceiro, hostil. Ô, Gi, então pera aí, você tá me dizendo que uma pessoa que sempre tem pressa, que sempre tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, uma pessoa altamente competitiva e hostil, ela tem chance de ficar mais estressada e mais doente? Na verdade, sim e não. Pera aí que eu vou te explicar. Recentemente, o doutor Reg Williams, lembra aquele que eu falei do livro Raiva Mata? Pois é. Ele fez um estudo de ponta e ele verificou o quê? Que fazer as coisas muito rápidas e várias coisas ao mesmo tempo e também ser uma pessoa competitiva não leva uma pessoa a ter alto nível de estresse e adoecer. Mas que a hostilidade, sim. Inclusive, ele disse que essas características de fazer várias coisas, ser uma pessoa de alta performance e ser competitiva, levava a pessoa até mesmo a ser bem mais, aliás, a ser mais bem-sucedida do que outras. O ponto-chave do estresse não é a pessoa ter muitas coisas pra fazer, tá? Sobrecarregada, por exemplo. Mas, ó, antes de eu te falar, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo pra essa mensagem atingir mais pessoas, pra esse canal de psicologia aplicada à vida, poder contribuir na vida de muito mais pessoas. Pega o link, manda no grupo do WhatsApp pros seus parentes, pro seu papagaio, pro seu amigo, pra todo mundo. Enfim, família, o fator-chave não era esses dois, não era realmente a hostilidade. É o fato da pessoa se tornar extremamente irritada e negativa. Negativa com as coisas e com as pessoas que estão à sua volta. Esse livro, Raiva Mata, é um best-seller. Infelizmente, eu não sei se tem tradução no Brasil, o título mesmo é Anger Kills. E ele lá, ele fala o seguinte, que coisinhas que acontecem no dia a dia podem ser altamente estressantes, dependendo da forma que a pessoa interage com isso. Exemplo, o elevador não chegar imediatamente, filas lentas no trânsito, no banco, no mercado, crianças que desobedecem, máquinas que quebram. Essas coisinhas, se você atribuir a elas uma grande importância, você vai ficar estressado. E esse tipo de raiva diária, essas doses de raiva diária, pode levar uma pessoa à morte. Quando uma pessoa reage a essas coisinhas, colocando um alto nível de importância, com raiva, com hostilidade, com irritação, essa hostilidade vira um hábito na vida da pessoa. E ele diz que é o seguinte, é como se a pessoa tomasse uma pequena dose, ou até uma grande dose de veneno todos os dias. Qual é esse veneno? É o cortisol que eu falei pra vocês no início. No livro, ele mostra que pessoas que são mais hostis, que têm esse comportamento que eu estou te dizendo, e elas são examinadas, elas têm a sua glândula suprarenal, que é a glândula que vai liberar o cortisol, super estimulada. Isso quer dizer que a mesma glândula libera 40 vezes mais cortisol do que de uma pessoa que não é hostil, e 4 vezes mais adrenalina. Porque lá na parte 1, eu também te expliquei qual é o lance da adrenalina pra depois ir pro cortisol. Esse tipo é considerado o perfil tipo A. E esse grupo tipo A foi comparado ao perfil tipo B. Ou seja, o perfil tipo A, 40 vezes mais cortisol do que uma pessoa do perfil tipo B. 4 vezes mais adrenalina do que uma pessoa do tipo B. E eu coloquei o teste retirado do livro lá no meu site, gizquerdo.com, pra você fazer e descobrir se você é, ah, meu Deus do céu, perfil tipo A ou tipo B? Hum, tá lá o teste pra você. Eu vou deixar aqui na descrição deste episódio o link do teste, o link da minha lista de e-mail, e o link também da minha lista do Telegram. E como eu prometi, vamos fechar esse vídeo revelando se homens ou mulheres, quem que é mais estressado nessa terra. Pesquisas da psicologia apontam que somos nós, mulheres! Ah, eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu revido isso daqui. Gente, olha só, pesquisas apontam que as mulheres sofrem duas vezes mais de estresse do que os homens. E detalhe, tá isso em todas as idades. Entre as crianças estressadas, praticamente 80% são meninas e 20% meninos. Entre os adultos, 65% mulheres e 35% os homens. Tem uma psicóloga UAU, chamada Marilda Lipe, e ela diz o seguinte, que cada vez mais as meninas ficam estressadas muito cedo. Por quê? Porque elas despertam essa competitividade entre as próprias meninas muito cedo. Preocupa-se com a coleguinha, com a estética. E aí pra nós, mulheres adultas, o que que acontece? Trabalha fora, aí ainda por cima chega em casa, daí tem que dar atenção pro marido, tem que dar atenção pros filhos, aí tem que fazer a casa funcionar, aí tem a pressão do trabalho. Ela tem que garantir o emprego. Ah, Gi, mas isso não vem mudando? Porque os homens também estão mais ativos, também cuidando da casa. Ó, uma pesquisa feita pela PUC em 2003, PUC Campinas, apontou que no caso de mulheres executivas, o estresse é tão grande que a maioria delas desenvolve gastrite, úlcera, enxaqueca, cisto no ovário, e uma... Como é que eu vou dizer? Inevitável. Queda de produtividade. Mulheres, cuidado. Por isso, volta a dizer, compartilha esse episódio pra que mais pessoas também possam ter acesso a eles. Clica no link que eu vou deixar aqui, vai lá pro site, faça o teste pra você ver qual é o seu perfil, se é mais tipo A, tipo B. Lembra que isso é um exercício de autoconhecimento e depois você pode, tomando ciência de si, transformar tudo isso. Do mais, um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!